Fala galera, saudações tricolores, eu sou o Célio Rolim e você está no Solto Leão. Chego pra falar do mercado da bola, quem disse que não tinha zagueiro na lista do Fortaleza, hein? Tem sim senhor, inclusive o Solto Leão já antecipou esse nome, mas em uma outra ocasião, em uma outra situação. É que no momento o Palmeiras queria incluir o jogador na negociação de Caio Alexandre. Trata-se do zagueiro Lucas Freitas. Como eu disse, o Palmeiras tentou incluir o jogador na negociação de Caio Alexandre, mas acabou não dando certo essa ideia. Só que o nome do jogador despertou o interesse do Fortaleza, que já iniciou tratativas, viu torcedor tricolor? Esse aí pode ser que venha sim. Por que eu estou dizendo isso? A negociação não avançou, não está avançada, perto de finalizar não. Mas, dentro do que pode o Fortaleza em termos financeiros, é uma possibilidade real. O jogador estava emprestado à equipe da Chapecoense e foi destaque por lá. Ele chegou no meio do ano, mas logo que chegou, já assumiu a titularidade na equipe. Inclusive, pelo destaque que foi no campeonato, o time do Grêmio chegou a sondar o atleta. O Fortaleza, por sua vez, fez proposta, iniciou a negociação desde sexta-feira e a gente vai ficar aguardando o desfecho dessa situação. Eu confesso que eu não tenho acompanhado o futebol da Chape, mas você que acompanha, que conhece o jogador, manda ver nos comentários. Lucas Freitas é bom jogador? Comparando com o hibrides, ele tem vaga no time titular do Fortaleza Esporte Clube? Enquanto você comenta, eu sigo acompanhando o mercado da bola tricolor. E qualquer novidade com relação ao zagueiro Lucas Freitas ou qualquer outro nome, eu chego aqui no Solta o Leão para te contar tudo. Tá bom, torcedor tricolor? Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão.